Olá, tudo bem? Eu trouxe hoje um assunto muito interessante para você e eu acompanho os alunos nos cursos aqui do CEP. Meu nome é Márcia Ferreira e eu estou aqui para te apresentar essa palestra que é muito interessante, porque é sobre essa dificuldade que eu vejo com os alunos, nas turmas que eu acompanho, e entender esse aspecto quincúncio em um mapa. E ao mesmo tempo, eu atendi em psicoterapia uma família com a mãe, uma mulher de 48 anos, com dois filhos já adultos. E em uma certa altura lá do atendimento, a gente vendo toda a dificuldade com essa paciente, porque ela tinha muito problema de obesidade, fibromialgia, enxaqueca, depressão, duas tentativas de suicídio. Então, eu resolvi fazer o mapa dela para poder entender melhor. E aqui, então, é muito rico o que eu tenho para dizer para vocês, porque além da gente esmiuçar bem o aspecto de quincúncio, nós vamos ter o caso também para ilustrar, tá ok? Bem, esta minha paciente, ela tinha... Bem, eu vou ler aqui as frases. Seria a astrologia... é o primeiro pensamento que eu quero trazer para vocês. Seria a astrologia, com toda a sua amplitude e profundidade, uma ferramenta que antecipa e escancara de forma inexorável uma narrativa de vida que traz transtornos de personalidade, inúmeros transtornos psicosomáticos, tentativas de suicídio, conflitos familiares e de toda a ordem, confirmando a expressão clara e determinística de seu mapa natal, como é o caso neste nosso estudo. Podemos acreditar que haverá uma integração possível dessas partes excluídas, renegadas e estranhas dentro de um sistema psíquico de uma pessoa que é portadora de um mapa com oito quincúncios, oito iodes e sete t-squares. É bastante coisa, né, gente? É claro que o nosso... o meu encaminhamento na psicoterapia foi de muita empatia, de tentativa de resolução, né? O atendimento foi um atendimento longo, né? E é claro que a gente também acredita numa possibilidade de melhora, né? Porque ela também apresentava pipas no mapa, tá? Mas vamos prosseguir, vamos lá. Então, no caso aqui dessa paciente, né? E ela apresentava... Eu pus primeiramente o mapa sem os quincúncios, porque a primeira vez que eu olhei o mapa, eu levei até um choque, porque não conseguia nem enxergar as coisas. Então, aqui tá o mapa sem os quincúncios e aqui o mapa com os quincúncios. A primeira coisa que a gente vê é o estado cósmico que existe. Um ascendente em virgem e o sol também em virgem. E nós sabemos todo o lado produtivo, organizador mental, né? Dos virginianos, extremamente positivo. Mas nos casos em que vai pro lado de uma maior psicopatologia, a gente vê que apresentam as questões de hipocondria e da psicosomática, né? Também isso é algo conhecido. Uma lua em câncer, né? Domiciliada, quer dizer, aqui já demonstra a profundidade das emoções. Uma pessoa extremamente afetiva que precisa ser cuidada, quer cuidar e precisa ser cuidada também. Pelo lado patológico dessa lua em câncer, né? Uma extrema necessidade de afeto e de atenção. Um apego extremo, né? As pessoas, uma necessidade de um comportamento até aderente nas relações, né? Podemos ver também Saturno aqui exilhado com o Nodo Sul. Quer dizer, um padrão cármico aí que ela traz já das dificuldades dela, né? Frustrações, privação de afeto. Plutão e Vênus como planetas focais entre os nodos. Vocês conseguem ver aqui, tá? Os nodos e aqui essa conjunção de Plutão com Vênus, que também é muito forte, pedindo o fim dos relacionamentos, as transformações, né? Trazendo uma necessidade de controle, de muita intensidade, muito medo da perda dos afetos, né? Relações de tudo ou nada, né? O Sol, quadratura Netuno. Aqui vocês podem ver, tá? O Sol aqui em Virgem, quadrando Netuno em Sagitário. O Plutão, quadratura Saturno também aqui, né? É, quer dizer, em termos egóicos, a gente já vê aí algumas dificuldades, né? O Plutão com o Saturno, que é um auxiliar egóico. O Sol com o Netuno. Mas, enfim, né? Não dá pra gente fazer análise do mapa todo. E aqui, então, nós temos os quincúncios, que nós vamos analisar um a um, tá? Só mostrando aqui pra vocês todos os planetas aí envolvidos nos quincúncios, tá? Mas antes, eu queria falar pra vocês sobre essa frase, né? All meaning is an angle. É uma frase, assim, todo sentido é um ângulo, né? O está num ângulo, a gente pode entender essa frase, né? Essa frase é atribuída ao Egito Antigo. Então, essa frase foi falada por um astrólogo franco-americano, Arthur Young. E ele escreveu um livro, A Geometria do Sentido, né? E ele dizia que conforme o ângulo que se forma nos mapas, é um tipo de relacionamento. E que alguns ângulos são realmente mais dissonantes do que outros, né? Então, essa frase é perfeita pra astrologia, porque os ângulos astronômicos é que nos mostram os ciclos dos planetas, né? Como eles se relacionam. E tudo isso foi incorporado na mente humana como padrões de comportamento arquetípicos, emocionais e mentais, né? Então, com exceção do significado dos planetas, tudo em astrologia deriva seu significado desses ângulos, né? E o quincúncio ou inconjunto, que é a nossa vedete de hoje, vai nos falar sobre esse ângulo de 150 graus, tá? Então, aqui, a gente vê a diferença entre o ângulo de oposição e o quincúncio, né? É muito diferente um quincúncio de uma oposição. Vejam que na oposição existe aqui um enfrentamento cara a cara, né? As pessoas estão de frente brigando, né? Estão se confrontando. Então, 180 graus, que é a oposição, é um aspecto oposto e complementar, tá? Que nos fala do... Só um minutinho. Nos fala do equilíbrio entre as polaridades, né? 180 graus estão opostos e complementares, né? Em posições opostas e complementares do zodíaco, onde sempre tem como resolução buscar um equilíbrio, uma reconciliação dos opostos, né? Então, você está vendo o opositor de frente a você, né? Então, é como se fosse o outro lado de uma mesma moeda. Então, você fala, ah, eu tenho... Eu já sei, eu tenho tal problema. Foi a repressão que eu sofri do meu pai. Eu já sei, é meu marido, é o meu sócio que me traz problemas, que me oprime, me restringe, né? E sempre nos aspectos de oposição, pode haver muita projeção, né? E daí, a oportunidade da pessoa falar, peraí, mas será que não sou eu? Não tem um lado meu também, né? Que está nesse confronto, tá? Agora, quando nós estamos falando do aspecto de quincúncio, aí já a situação é um pouco diferente, né? Por quê? Vejam, no gráfico, um aspecto de quincúncio aqui é um aspecto de 150 graus, né? Então, ele é mais dissonante. Ou é 150 graus, vejam, aqui seria oposição. O quincúncio, ou ele se forma com 150 graus, ou do outro lado do hemisfério com 280 graus. Então, fica um aspecto com uma adicionância, como se fossem... Veja aqui, olha, em relação ao ascendente, ou você pega aqui um planeta com 150 graus, ou um planeta com 210 graus. Então, formam tendo o ascendente como base para a gente poder ver esse ângulo, né? Então, se formam ângulo. Porque se você contar daqui para cá, vai dar 150 graus, e daqui para cá vai dar 150 graus também. Este é o quincúncio, ou in, em conjunto. Então, é uma posição meio de lado, né? De esgueio. É como se fossem duas cordas que não estão afinadas na mesma nota, né? Já na oposição, podem ser duas notas opostas, mas na mesma frequência, tá? Então, assim, a gente pode pensar num simbolismo do signo de virgem e do signo de escorpião. Simbolismos que têm a ver com regeneração, com transformação, né? Não que seja todas as vezes que tenha virgem e escorpião no mapa se formam quincúncio. Não, eu estou falando agora da posição das casas, né? Então, uma qualidade virginiana e uma qualidade também escorpiônica, tá? Então, o que que acontece? Quando você tem aspectos de quincúncio, estes planetas, vamos supor que fosse este Júpiter com o Sol em virgem, tá? Eles não são do mesmo elemento, o Sol está em terra, Júpiter está em ar, né? E nem da mesma modalidade. Aqui é o fixo, aqui é o mutável, né? Então, eles não têm nada em comum, tá? Veja, é como você pegar um planeta em leão e um planeta em peixes, um planeta em ares e um planeta em virgem, né? Tem muitas diferenças por elemento e por modalidade, as coisas não se conversam. Então, por elemento, a gente pode lembrar das funções psíquicas do Jung, que é como você se coloca perante a vida, né? Esse olhar de como a pessoa, as funções psíquicas, né? Como ela se coloca para resolver todos os problemas dela, os elementos estão por trás. E as diferenças por modalidade, né? Se é cardinal, ele se dirige mais ao mundo externo e age. Se é fixo, ele se volta mais para dentro e metaboliza. Se é mutável, ele alterna os pontos de vista e se adapta, né? Então, ficam, como está colocando dois planetas que não têm nada em comum um com o outro, fica realmente uma questão mais difícil para ser resolvida, né? Bem, então, quando a gente olha aqui para esses slides, né? Que são os refugiados chegando num campo que recebe os refugiados num país estranho, a primeira coisa que nos passa essa imagem de um estranhamento, que de onde vêm essas pessoas que não têm familiaridade? Veja, tem uma cerca separando, né? São pessoas com outros costumes, com outra cultura, né? O estrangeiro, de outro país, falam outra língua, né? Então, se você não conhece, não está dentro do seu repertório, o ego tem tendência a rejeitar, né? Não tem uma integração dentro da psique, né? Então, a gente não sente tanto esse problema aqui no Brasil porque nós temos uma imigração, mas que fica muito diluída, né? Então, mas, por exemplo, se você sai da sua casa e começa a se deparar com ucranianos falando na língua deles o tempo todo, você vai estranhar, você vai falar, mas isso é uma coisa que eu não conheço. Mas, aos poucos, aqui no Brasil, a gente vai incorporando, né? É aquela coisa, é o japonês, é o lemão, né? Já tem essa familiaridade, mas não é de imediato. Por isso que existe esse estranhamento, né? Então, você tem a tendência de rejeitar alguma coisa por ser diferente. Você fala, isso não faz parte da minha vida, eu excluo. Então, é a mesma coisa, assim, é um conflito que não está muito claro. Claro, é diferente da quadratura e da oposição. Então, a nossa tendência é excluir da nossa mente consciente. Mas a gente sente um incômodo do aspecto. Ele está lá, ele incomoda porque ele não é familiar e é conhecido, mas, ao mesmo tempo, ele não está distante. Não é uma coisa que te incomoda em relação à Rússia, à Ucrânia, mas está lá. Distante não. De repente, está aqui na sua frente, né? Então, está se avizinhando, né? Você não enfrenta abertamente, mas também não aceita claramente. Então, as energias ficam ali operando, né? De forma incômoda, mas está ali, né? Então, o que a gente faz? Em geral, quando uma coisa incomoda, a gente coloca num compartimento e separa, não integra e deixa ali quietinho. Então, a tendência do quincúncio é essa, é de compartimentalizar as energias, separar, né? Separar, tá? Não integrar no todo, tá? Nós vamos falar mais disso adiante. Muito bem. Então, se nos outros aspectos, eu sempre falo aqui nos cursos que nós temos três regras básicas, né? Ou a gente reprime, ou a gente projeta, né? Assim, reprime, você não se percebe da situação. Ou projeta em outra pessoa, ou atua, transforma em atos, faz coisas que dão a entender, né? Mas se você conseguir perceber, é a maneira de resolver, é esse o caminho que se pode resolver, né? No quincúncio, como nós temos os elementos e as modalidades diferentes, então existe esse estranhamento de alguma coisa que está ali, os refugiados estão próximos, né? Mas não estão integrados. Então, a nossa tendência é fazer essa prévia separação nos compartimentos estanques. É como um apartheid psíquico, tá? Você não reconhece como energias que fazem parte do mesmo problema, dos setores do mapa envolvidos. Então, nós excluímos da nossa mente consciente, tá? Mas aquilo fica se repetindo. É como se você sentisse assim, sempre existe um impedimento para eu fazer tal coisa. nesses setores, vamos supor, da casa 1 e da casa 6, sempre existem, ou da casa 8, ali uma conversa que não se chega a nada, né? Que é a dificuldade do quincúncio, tá? Então, assim, se existe, vamos tentar entender como que a pessoa sente dentro dela. que é isso, esse é o trabalho que a gente faz aqui na astrologia psicológica. Primeira coisa, é uma insatisfação, uma frustração, né? Parece que essa dificuldade de conciliar as energias, uma dificuldade na conciliação, né? Mas não identifica claramente, tá? Separa, né? Muitas vezes expressará um ou outro. Uma das energias é deixada de fora. Isso é uma das questões do quincúncio, né? Então, ela separa, né? Na cabeça dela, alguma questão, mas fica repetindo. Fala, não, isso aí, eu não tenho que me preocupar, não é um problema meu, esse incômodo aí no setor da casa 6, não tem nada a ver comigo, mas fica se repetindo, né? Ou então, ela acha que aquilo vem de fora, né? Ou então, ela somatiza. Porque a tendência da gente, quando a gente não reconhece alguma coisa no plano psíquico, é de trazer para o corpo e de trazer mais ansiedade, tá? Então, aquele incômodo, né? Fica um sinal de alerta, com o quincúncio é bastante intenso, mas a gente não traz para a mente consciente, né? E tem, a gente teria que reconhecer para poder aceitar, tá? Então, assim, o que que a gente pode pensar? Vejam aqui um campo de refugiados, né? Que aos poucos, pense que você estaria frequentando esse campo, primeira coisa, aceitando que são refugiados, que estão no teu país, tentando entender a língua deles, você vai se acostumando aos poucos, né? Então, é a mesma coisa no quincúncio, você vai trazendo para a consciência, você vai se acostumando com aquela energia, começa a perceber que os problemas estão interligados, para com aquele apartheid psíquico, sai da ordem do excluído, do negado, do renegado, do amagem, sai daquela concepção que muita gente tem em relação aos refugiados, né? Deveria ter ficado onde veio, começa a aceitar mais, né? Então, as saídas seriam por aí, né? Redirecionar, lidar de forma diferente, espera um pouquinho, deixa eu entender que também é um ser humano, será que eu não posso ter uma outra postura em relação a essa pessoa, né? Será que eu não posso me acostumar que nós podemos ser amigos, começar a aceitar a língua, aceitar as coisas como são, né? O quincuncio é um aspecto que uma vez que você o integre, você começa a ter uma maior humildade, sabe? E você começa a aceitar aquela energia. Primeira coisa é essa, é aceitar as coisas como são, tá? Daí, você começa, primeira coisa, eu vou aceitar que existem esses refugiados, eles não vão sumir daí e eu vou tentar me acostumar com eles, tentar falar a língua deles, porque senão eles vão continuar aí, o problema vai continuar se repetindo e não vai se resolver, é simples assim, tá? Simplesmente não vai se resolver, a exclusão não é a solução. Muito bem, a gente tem que pensar nas orbes, né? Os quincuncios, eles têm uma ordem mais estreita de no máximo, quando é aspecto aplicativo é de 3 graus, né? Separativo de 2 graus, tá? E ainda quando no caso dos outros planetas, nem chega a 3 graus, 2 graus e meio e 1 grau e meio, 3 graus e 2 graus só quando o Sol e Lua estão envolvidos. Essas são as orbes que o meu programa, o Astro Gold utiliza, tá? E então a gente passa a utilizar esses, também nós temos aqui o que nós usamos na escola que tem pouquíssimas diferenças, tá? Em relação a essas orbes. Muito bem, voltando então na questão da minha paciente, né? Que eu atendi aí por um bom tempo, o que que acontece? Ela tinha o primeiro, nós vamos entrar agora no primeiro quincúncio, tá? O Sol em Virgem em quincúncio com Júpiter em Aquário. Ela, então, se colocava com os filhos muito como dona da verdade, né? Um dogmatismo muito forte, esse Júpiter aí com o Sol, quer dizer, um aspecto dissonante do Sol, muitas vezes parecia que só funcionava esse Júpiter, que não existia um Sol pra mediar, pra falar, pera um pouquinho, né? Essa energia tá um pouco exagerada, não, era um dogmatismo total, assim, sempre ela, ela que estava correta, os filhos que estavam errados, né? Muitas regras, muitas leis, muitos dogmas que eles tinham que viver segundo a lei da história dela, porque ela tinha sido obediente aos pais e eles tinham que ser obedientes a ela, né? Então, ela dizia, o filho tem que respeitar os pais, né? Eu sempre respeitei minha mãe, né? E aí a gente tentava, né? Eu tentava, mas como é que fica pra você essa frase, né? Mas ela não relacionava, será que não pode ter um questionamento em relação a essa frase? Ela colocava as coisas de maneira, assim, totalmente dogmática. Meus filhos são drogados, ela colocava, assim, quer dizer, os filhos fumavam maconha, tinham fumado, já tinham parado, então, tinha esse apartheid, assim, é como se o Júpiter, ele não funcionava da maneira aquariana, né? É como se ele funcionasse exatamente da maneira oposta, de uma maneira muito conservadora. Ela não conseguia ter a consciência de que ela mesma que fazia isso. Então, como é que ela poderia integrar? Integrar esse Sol com esse Júpiter nas devidas proporções. Vamos questionar um pouco esse sistema de crenças, essa auto valorização pessoal, trazer mais um otimismo, mais valorização, mais uma abertura para conhecimentos novos. Vejam que o Sol rege a 12, né? Casa 12 dela e Júpiter rege a 4. Então, quer dizer, eram problemas muito inconscientes em relação à família, né? mas ela não achava que era dela os problemas. Os problemas eram só dos filhos, né? E aí resvalava dos problemas da obesidade, dos exageros com comida, né? Nesse ascendente. Ela já tinha feito cirurgia bariátrica, né? Que sempre essa concepção que alguma coisa de fora que vai ter que dar um jeito nas problemáticas dela. E a fibromialgia, a enxaqueca, tá? Enfim, se fosse algum outro aspecto, a gente poderia pensar assim, toda vez que eu tenho uma frustração afetiva, eu como mais, por exemplo, porque mexia aqui com a casa 6 dessa obesidade, tudo, mas ela não relacionava, é como se não fosse com ela, olha, eu tenho que ir lá fazer a cirurgia, porque alguém vai ter que resolver isso, não eu, tá? Então, era esse apartheid psíquico, não integrava com o sol dela, como uma coisa dela, tá? Então, eu fui mostrando que tudo podia ser dosado um pouco mais, que não precisava ser esse exagero, esse tudo ou nada. Bem, muito bem, aí os quincúncios, então aqui, neste caso, a gente já viu o quincúncio do sol com Júpiter e do ascendente com Júpiter, né, nos dois casos que eu relatei do corpo e da parte da obesidade, da psicosomática. Outros dois quincúncios, né, nó do sul com o Netuno e o Saturno com o Netuno. Estão vendo aqui, tá? Então, o nó do sul com o Netuno aqui, tá? Então, o Netuno a quatro graus e o nó do sul a quatro graus. Vejam a importância da gente considerar os nodos, né? Então, isso acrescentava uma repetição ainda mais kármica para esse quincúncio, repetitiva, difícil de se livrar, né? Então, aquele incômodo que se avizinha, mas uma energia que ia drenando, né? Ou melhor, ela estava sempre sendo drenada, né? A energia dela sendo drenada, mas ela não percebe que ela poderia encarar de frente e resolver essa problemática. Então, sente a ansiedade de algo querendo levá-la para outras esferas, mas ela não conseguia reconhecer dentro dela. Ficava aquele campo de refugiados lá. Então, as duas tentativas de suicídio dela foram com remédios e ela falava umas frases assim, morrer é uma questão de tempo, né? Da vitimização. Então, ela não conseguia sair desse padrão repetitivo das queixas, né? Do sofrimento. Também sonhava com o que era impossível, muitas idealizações. vejam que o Netuno rege a casa sete dela, né? Então, ela também não dormia mais no mesmo quarto que o marido, ele parecia totalmente indiferente a ela. E o Saturno com o Netuno, né? Também são energias muito dissonantes, né? Não é fácil. De um lado, o Saturno tenta construir uma coisa e o Netuno faz desmoronar. é um aspecto que sempre que eles estão em aspecto que pode tender a depressão, né? Então, já um Saturno com o Netuno e um Sol com o Netuno e o Plutão com o Saturno, como nós já tínhamos visto, né? Reforça essa fraqueza egóica. O que eu chamo de fraqueza egóica? Ela não toma como sendo as rédeas da situação, como sendo dela e que ela precisaria fazer alguma coisa. Não. A questão só se repetia, ela só sentia a ansiedade, né? Ou então funcionava o Saturno isolado de uma forma extremamente super egóica com os filhos. Vejam que o Saturno rege a casa cinco dela, né? Então, o Saturno que era, tomava o palco central ou então ele era totalmente suprimido quando ela não conseguia ter freios, né? Então, regendo a casa cinco e o Netuno a sete, a sua filha não se dá com o seu atual marido, o marido atual da mãe, que é a nossa paciente aqui em questão, né? Então, a filha também ficava alheia esse problema, quer dizer, era uma série de possíveis interpretações, várias expressões. Eu comecei a mostrar que o Saturno poderia coexistir, que ele não precisaria ser abandonado, ou seja, quando ela ia para o lado das divagações, né? Das idealizações dela, que ela poderia integrar um pouco e pôr um limite dentro dela, integrando o sonho com a realização, uma utopia dentro de perspectivas mais realísticas, né? Tudo isso foi intensamente trabalhado, mas com o mapa isso me deu uma perspectiva mais sólida, né? Eu sabia onde eu estava pisando. Outro que incunse, o nó do sul com Júpiter, estão vendo aqui? Então, como eu falei inicialmente, que ela não tinha um ego forte para lidar com os desafios do mapa, né? Os complexos. Então, ela era engolfada pela falta de limites, tanto pelas idealizações de Netuno, como também pelos exageros do Júpiter, né? Então, mostra, assim, algo fora de controle, porque tanto Júpiter como o Netuno, eles não querem saber de limites, né? Eles não têm freios, Cada um à sua maneira, saem da realidade, querem ir para outras esferas. Então, são energias arquetípicas difíceis se ficarem fora de controle, né? Bem, o Júpiter é operando com os exageros, esse padrão kármico se repetindo, né? E ela sempre, vejam que o Júpiter rege a casa quatro dela, então, sempre com problemas familiares, né? O Saturno com o Júpiter também, ou ela era extremamente saturnina, crítica, condenatória, pessimista, ou ela era dogmática e dona da verdade, né? Então, como poderia se dar essa integração? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Um otimismo ou um dogmatismo, mas que fosse dentro da realidade, não coisas impossíveis que ela falava para os filhos, né? Uma ampliação de conhecimentos que trouxesse mais ganhos no trabalho, né? De galgar postos mais altos, né? O Júpiter rege a quatro, né? E o Saturno como eu falei e o Saturno rege a cinco. Então, ela tinha essas idealizações de falar que na família dela de origem era tudo ótimo, que não tinha problema nenhum que o problema estava agora com os filhos, tá? Esse tipo de idealização. Bem, também os quincúncios, Marte e Netuno e Marte e Ceres. Vocês estão vendo aqui, tá? As Ceres também aqui numa orbe já mais distante, né? mas como aqui o Marte está quase a cinco graus, a gente pode considerar, tá? Com as Ceres também. Então, aqui nós podemos ver que o Marte está em exílio em Touro, né? e a agressividade de um Marte em Touro, ela sai bastante forte após, primeiro contém, né? Mas depois sai muito forte. E o Marte Netuno, quando é conjunção, oposição, uma quadratura geral, ou a pessoa se vitimiza, ou ela se culpabiliza todas as vezes que ela expressa a agressividade. Aqui no Quincúncio, ou uma coisa, ou outra que acontecia, ou ela era super agressiva com esse Marte em Touro, aí, depois de uma contenção, ela era extremamente agressiva, batia nos filhos, vivia dando bronca, reprimindo, né? Ou ela se vitimizava e se recolhia, né? E ela também tinha uma irmã muito idealizada, né? Que é esse Netuno aqui de Casa 3, né? Um Marte de 8, ela já vivenciou como essa precipitação para o suicídio, para a morte com remédios, né? Como eu já falei, duas tentativas de suicídio. Então, me preocupa bastante, depois que eu vi o mapa, né? Esse caso me preocupa, eu fiquei bastante preocupada de ver essas questões todas. Ela poderia tentar trabalhos com o rei, que ou iniciativas na esfera espiritual ou psicológica, buscar conhecimentos de Casa 3 com o aprofundamento de Casa 8, né? Talvez com outro aspecto, ela naturalmente teria feito isso. Mas no Kim Kúncio, não, porque ela não atribuía a ela o problema, né? A mesma coisa, a morte com as séries, a questão com a maternidade, né? Que era algo que ela não conseguia ser mãe dos filhos, né? Sempre eles que tinham que cuidar dela e dos problemas dela. Ela batia muito na filha mais velha, que ela saiu de casa há muitos anos, que morava atualmente com a filha do namorado, mas assim, bateia de ter que chamar a polícia e a filha, por exemplo, ficou mandando mensagem para ela durante um ano pelo WhatsApp e ela não respondia. Então, realmente, então aqui a gente vê que os Kim Kúncios formam os iodes, né? O Sol com o nó do Sul e o planeta focal Júpiter, o Sol com o Saturno, planeta focal Júpiter, o Sol com o Saturno e o Sol com o nó do Sul, o Ascendente com o nó do Sul e com Júpiter e o Ascendente com o Saturno e com Júpiter, tá? Ok? Então, o iode, como nós sabemos, é essa configuração que se forma com três planetas, dois planetas ligados por Sêxtil e ambos em Kim Kúncio com o terceiro planeta, que é o planeta focal, né? Então, estes aqui estão em cooperação para a resolução desse conflito e o planeta focal do iode é algo que nós não conseguimos escapar de trabalhar nessa vida, né? É realmente, é como se fosse mesmo, né? O dedo de Deus apontando ali para aquele planeta, né? Mas isso não acontece sem uma turbulência, sem uma agitação, sem uma ansiedade nas três áreas envolvidas. É um aspecto tenso, mas parece assim, até que Deus está apontando para a saída, né? Para onde está a saída, que é pelo planeta focal, tá? Vejam que conjugava esse ódio três elementos diferentes, né? Virgem, terra mutável, aqui o sol em câncer, em água cardinal e o aquário em ar fixo. Duas polaridades, masculino e feminino, né? Porque aqui nós temos signos femininos e aqui masculino e três modalidades mutável, né? Cardinal e fixo. Quer dizer, são oito mundos diferentes, né? Bem, e a gente sabe que nesses estudos de famílias, algo que fica reprimido, não falado, retorna, né? Depois, num outro ente, às vezes, no neto, né? Então, esse Júpiter aqui, ele estava hiperestimulado, hipercatexizado, né? Para funcionar de uma forma descompensada, tá? Então, tudo que nós falamos antes se aplica aqui, com a diferença de que é como se o dedo de Deus estivesse apontando para ela realizar essa tarefa kármica do Nodo Sul, né? kármica, porque o Nodo Sul está envolvido, de se libertar dos padrões aprisionadores da família, com a liberdade, né? Por quê? Porque o Júpiter rege a quatro, né? Com liberdade e avanço de aquário, indo para o futuro, trabalhando melhor o passado da casa quatro, usando a cooperação entre o Sol, o Ascendente e Saturno para dar uma força egóica a ela, uma estrutura para ela lidar com essa energia de Júpiter. Ela poderia trabalhar com esse Júpiter de casa seis, se interessando por dietas, por nutrição, por saúde, por enfermagem, por dar aulas, por exemplo, né? Ser professora no dia a dia. Enfim, haveria muitas possibilidades. Ela não poderia ter se furtado a utilizar este Júpiter. Um outro iódio, né? É, com o nodo Sul e Marte, né? Aqui, apontando para Netuno e Saturno e Marte apontando para Netuno. Estão vendo aqui? Tá? Então, aqui também parece que ela teria uma outra tarefa kármica de utilizar a cooperação entre o nodo Sul, Marte e Saturno, né? Para poder lidar com essa energia transcendente de Netuno. Aproveitando o aprofundamento da casa 11, da casa 8, né? Com uma estrutura profissional para lidar com a espiritualidade, a realidade para lidar com todas aquelas idealizações dela, por exemplo, com a irmã idealizada, aprender, fazer cursos de casa 3 com assuntos transcendentes, com mais entregas, sem tantos julgamentos e criticismo, conciliar os filhos e o marido, porque o Saturno rege a casa 5, né? Que ela não conseguia, né? O Netuno, o regente de 7, então conciliar essas áreas propiciando transformação entre essas áreas da vida dela, né? Outro e ódio, Netuno, aqui em cooperação com Júpiter, com o Nodo Sul e o Netuno com Júpiter, com Saturno, né? O planeta focal. Então, de uma certa forma, a mesma coisa, só que ao contrário, unindo a capacidade dos voos transcendentes de Netuno e de Júpiter para uma busca além do material, a entrega, esferas não egóicas, né? Para poder estruturar seu passado kármico, né? E frustrador. Parece que o dedo de Deus estaria apontando a saída pela transcendência, né? Pela entrega a algo maior, pela espiritualidade, pela religião, por trabalhos inconscientes, mas até agora ela só ficou muito presa aos funcionamentos dogmáticos de Júpiter ou superegóicos de Netuno, né? Então, unir o Netuno que rege a casa 7, o Júpiter que rege a casa 4, dentro de si, a família e o marido em prol dos filhos, não, mas ela fazia apartade, família excluídos, filhos excluídos, então ela fica presa ou a uma coisa ou a outra, né? Sem conseguir integrá-la, deveria conhecer esse jogo de forças para poder atuar sobre isso. Se ela conhecesse melhor todo esse jogo, ela poderia atuar. E ainda os T-squares, né? Então, a grande diferença do T-square com o Iódio, com o Quincúncio, é que todos os planetas estão na mesma modalidade. Vocês veem aqui, a Lua em Câncer, cardinal, Urano em Libra, cardinal, e o Quiron em Ares, cardinal, né? Então, se a pessoa conseguir perceber o conflito, fica muito mais fácil de lidar com energias cardinais que são mais rápidas, né? Que tudo já vai para um encaminhamento mais rápido, tá? O Quiron aqui, por exemplo, em oposição à tensão entre esses planetas tendo como uma via de escape a Lua, né? Então, se ela teve alguma dor de abandono, né? Que ela possa ter vivenciado com a mãe dela, né? Ela precisava reconhecer isso na sua própria maternidade, trazer essas questões à luz, mas não, ela só falava que a mãe dela era ótima, que não tinha problemas na família de origem dela, a família reclamou, a filha dela reclamou muito na terapia de que ela ficou tentando conversar com ela por um ano, né? E ela não atendia, mas é assim, ela era dogmática, quando alguém discutia com ela, ela cortava relações e não conversava mais com a pessoa, né? Um outro tisco era que... desculpem, precisei aqui beber água, bom, os nodos com o Plutão como planeta focal e os nodos com a Vênus como planeta focal, então a questão dos relacionamentos que são sempre carregados de jogos de poder, de imposições, de términos, de autoritarismo, então ela precisaria transformar o modo como ela se relaciona, é diferente dos quincúncios, mas aí já fica mais claro, ela fala que perdeu muitos relacionamentos na vida, de amigos, de faculdade, que hoje em dia não se relaciona com mais ninguém, mas isso ela reconhece, veja a diferença, é diferente daqueles quincúncios entre Netuno, Júpiter, Saturno, Marte, que ela não reconhecia as perdas afetivas, ela reconhece, ela falava bastante na terapia, tá? Aqui também, esses outros T-squares, né? Então, deixa eu me colocar aqui, peraí, Saturno e Plutão, Saturno com os nodos e o Plutão como planeta focal, Saturno, né? Com os nodos e a Vênus como planeta focal, a Lilith e Plutão, né? com Plutão como planeta focal, a Lilith e Saturno em oposição, tendo Plutão como planeta focal também, né? Então, ela tinha mais consciência disso, ela sabia das frustrações afetivas, ela fala disso, não tinha aqueles compartimentos do quincúncio, né? Então, ela teria que se modificar a maneira de se relacionar, porque ela traz um padrão kármico de sempre se confrontar, de não querer ficar por baixo, sempre confrontando, porque envolve a Lilith também, então ela nunca queria ficar por baixo, assim, nas discussões com os filhos, isso ficava muito claro, de sempre querer controlar e preponderar. Todos estão na modalidade cardinal, estão vendo? então a maneira que ela expressa esses conflitos é mais nas ações, no mundo, né? Agindo, né? Não são de modalidades dissonantes, né? E também as quadraturas que eu falei inicialmente, do Sol em quadratura com Netuno, ela poderia se voltar mais para psicologia, para espiritualidade, para terapias, mas ela não tinha, estão vendo aqui, né? Quadratura, Sol com Netuno, tá? Ela, o Netuno fazia com que ela idealizasse tudo, mais a família de origem, né? E um ego muito frágil também, tá? O Marte com Júpiter também era uma outra quadratura que ampliava agressividade, uma agressividade que vem com uma carga, né? Forte de casal oito, mais um indício de conflitos inconscientes com a família de origem também, né? Mas só que ela não reconhecia, ela só dizia que a família de origem era excelente, tá? Então, era aí que ficava difícil as integrações. Muito bem. E aí, como é que a gente tenta ver as saídas, né, gente? Vejam que, ao mesmo tempo, ela tinha seis pipas, que são os recursos que a trouxeram na vida até hoje, que a manteve viva por 48 anos. São vários planetas que estão muito requisitados nos aspectos tensos, também recebem a proteção das pipas, todos o que nós falamos, né? Então, aqui, os nodos, né? Os nodos com Marte, com Sol, os nodos com Marte, com Ascendente, os nodos com Saturno, Marte, Sol, os nodos Saturno, Marte, Ascendente, nodos Saturno, Marte, Lilith, Sol, né? Nodo, Saturno, Marte, Lilith, Ascendente. Então, várias pipas, né? É claro, porque eu acredito que se não fossem essas pipas, ela não teria conseguido sobreviver até hoje, porque tinha tensões que propiciavam muita inconsciência no mapa, né? Então, a saída pra ela era de qual seria? De buscar se fortalecer o Sol e o Saturno, que são os representantes egóicos no mapa, buscar desempenhar as funções egóicas, de ter mais controle das próprias ações, mais tolerância à frustração, mais consciência da realidade, ação sobre as próprias impulsos, reconhecer e acreditar as suas capacidades, quem era ela, pra poder ter força pra lidar com as energias tão transcendentes de Júpiter, Netuno e Plutão, tá? Então, quando a gente volta para o questionamento inicial, haveria uma expressão determinística em mapas mais carregados de configurações tensas? Poderia haver uma integração, né? Menos isolamento dessas partes? Bem, eu vou dar minha opinião pessoal, quando o mapa está extremamente tenso, eu acredito sim que as configurações fluentes realmente possam ajudar, eu acredito nisso. Eu tive muita empatia com esse caso, apesar de saber todos esses pontos dela, né? eu tentei cuidar, fazer essas funções por ela, trazer a consciência aos quincúncios que estavam ali completamente desintegrados, aos iódios, fazendo sempre, depois que eu olhei para o mapa, eu tentava estabelecer essa conversa, sempre, do Saturno com o Netuno, do Júpiter com o Saturno, né? Do Nó do Sul, já vinha até o simbolismo na minha cabeça, né? E eu tentava traduzir em palavras aquilo que eu via dos símbolos, né? Como eles poderiam ser integrados para poder haver uma integração e diminuir essa sensação de solidão, porque o mapa quando nada conversa com nada, fica essa solidão dentro da pessoa, um buraco que ela não consegue integrar, né? Então, outro dia, né? Durante uma das sessões, ela, enquanto eu ainda estava atendendo, ela achou claramente que o filho estava tirando o sarro dela, ela tinha certeza disso. E nós fomos caminhando, caminhando e fomos vendo o que um achava, o que o filho dizia, o que a filha dizia, e foi ficando claro que a intenção deles não era essa, né? Não era que ele estava pelo contrário, querendo ser compreendido por ela, né? Então, isso é interessante na terapia de família, né? Porque a gente tem o testemunho ali de uma pessoa, né? Então, eu acho que não estou mais atendendo esse caso, a filha quis parar, a filha estava grávida, não tinha mais condições de ficar nesse embate com a mãe, o menino muito adolescente ainda, também não tinha condições, mas eu acho que alguma conversa entre o sol, o ego dela, reconhecendo, por exemplo, aquele dogmatismo de Júpiter, algo que ela tinha tanta certeza que não tinha nunca, em 48 anos, ela nunca tinha colocado em dúvida, né? Foi nessa sessão, por exemplo, que ficou claro que não era sarro, mas que ele precisava dela, né? Então, neste caso, Júpiter estava naquele apartheid, nessa solidão funcionando sozinho, com suas crenças e dogmas e é a hora que ela passa a olhar e falar, não estava então tirando sarro, então não é que eu estou sendo, eu que estou sendo dogmática, eu que estou percebendo que não existe, né? Nesse momento é que pode começar uma integração do ego, começar a mediar o ego sol, mas sendo mais forte, mais centralizador, de uma maneira mais controlada, que aquilo não fique se dando de uma forma tão isolada e solitária, né? Um contato com a realidade. É assim que a gente espera que a integração possa acontecer. É um trabalho, um processo, um aprendizado, que todas essas são palavras de Saturno, de coisas que nunca foram reconhecidas antes na psique. E aí, numa terapia, o terapeuta entra como aliado, né? De conseguir ser esse apoio para que essas partes excluídas na mente, né? Possam começar a conversar. Então, eu tenho muita certeza que alguma semente foi plantada e que algum encaminhamento naquelas certezas absolutas que ela tinha que ela começou, passou a começar a questionar um pouco. Porque nos últimos meses já estava sendo diferente. As sessões já estavam começando a ser diferentes. Foi realmente um problema ali da filha que realmente nós não podemos continuar, tá ok? Então, muito obrigada pela tua atenção. Nós estamos sempre trazendo esses assuntos aqui, ligando astrologia com psicologia. Se você gostou, por favor, curta, nos siga nas redes sociais, nos siga aqui no canal do YouTube, no Instagram, no YouTube, no Facebook, que eu vou ficar muito agradecida. Muito obrigada pela sua presença, tá? Um grande abraço. Tchau. Tchau.